E aí galera, JP aqui pra mais um vídeo. Hoje a gente tá aqui no Forza Horizon 5 novamente, já tô até aqui na corrida, certo? Vou tá iniciando. A gente vai tá correndo com a Lamborghini Gallardo, rapaziada. Spider, conversível, certo? Então só bora. Tá até chovendo aqui, mas dá nada não. Depois que a gente finalizar essa corrida aqui, né, a gente faz um teste aí numa reta aí, fechou? Então só bora, hein? Esse Lamborghini aqui tá voando, rapaziada. Lembrando que tá tonada no máximo, viu? Olha o drift, segura, moleque. Perfeitinho, hein? Então só bora, hein? Corrida de velocidade, né? Tem que tirar essas listras aqui depois, rapaziada. Eu vou ver como que eu tiro, né? Pra deixar só na curva, né? O bom é que dá uma ajudinha boa também, né? Faz muito tempo que eu não jogo jogo de corrida, então eu sou ruinzão, né? Só bora. Chovendo demais, hein? Olha que top, velho, de Lamborghini. Insano, hein? Eita porra. Calma aí. Batemos. Tá liso demais a pista, né, velho? Isso daí também atrapalha um pouco. Só bora, hein? Ó, pra você ver, ó. Desliza muito. 73%, hein? Bora que a gente consegue. Vamos quase. Vamos mais na calma. Eu acho que é a mesma corrida do último vídeo, mas não dá nada, não. Nos próximos aí eu tento, né, dar uma diferenciada. Ganhamos. Top demais, hein, galera? Primeiro lugar. Beleza. Confirmei. Ó, rapaziada. Vou marcar uma reta aqui pra gente testar a Lamborghini, viu? Vamos vir nessa reta aqui, ó, novamente, ó. Sempre vem nessa reta aqui, ó, quando eu quero testar algum carro. Bora lá, ó. De meia volta e retorne. Agora sim, ó. Em 400 metros. Não tá chovendo nem nada. Só bora. Curva fechada à esquerda. Eita porra. O interior dela é top, hein? Conversível ainda, galera. Meu Deus, velho. Bora. Bora ver como que essa Lamborghini aqui, né, sai numa reta. Eu acho que ela deve bater uns 350 km por hora, hein, rapaziada. Olha, pegue a terceira saída. Ó, perfeitinho, hein? Ó. Top demais, hein, galera. Eu acho que é aqui mesmo, hein? A reta. Deixa eu ver. É aqui mesmo. Então só bora, hein? Tomar cuidado aqui, ó. Olha a velocidade dela já, rapaziada. 360 km. Meu Deus, velho. Aí eu esbagacei tudo. Vamos concentrar aqui. Olha isso, galera. Top demais, hein? Bora fazer voltando, velho. Que eu bati ali, né? Deixa eu tirar essa mulherzinha aqui, ó. Não para de falar. Vamos virar aqui na frente aqui, ó. A gente faz voltando. Olha aí, rapaziada. Que top. A frente toda arrebentada, né? Olha o barulho. Então bora, hein? Tomara que a gente não bate agora, hein? 300 km por hora já, hein? Meu Deus. Quase. Meu Deus. É, 400 ela pega, galera. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Rápido demais. Vamos fazer mais uma aí. A última. Tomara que eu não bata, hein? Meu Deus do céu, velho. Sou horrível. Eita porra. Olha isso, galera. Olha isso, galera. 400 cê lá pega, hein? 400 km por hora, hein, rapaziada. 400 e 2. Agora sim, hein? Olha isso. Que insano. Cê tá doido, velho. Rápido demais, mano. Olha isso. Eita porra. 413. 415. Tamo voando, hein? Agora o bagulho embalou, hein? Cê tá doido, velho. Olha isso, mano. Olha as reduzidas dela. Ó, brincada aqui na rotatória ainda, ó. É, quanta essa? Você vai quebrar o computador de habilidades. Espera. Tá pensando bem? Te desafio a quebrar o computador de habilidades. Muito top, hein, galera? Vamos parar aqui, ó. Olha o modo foto aqui, galera. A gente acabou com a Lamborghini, hein? Mas foi top, hein? Lamborghini também, ó. Insano, ó. Bonita demais. Vamos parar aqui. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Eu tô indo nessa. Valeu. E fui. Tchau, tchau. E...